Até o final deste vídeo, você irá ver uma lista surpreendente com filhos de artistas famosos que morreram cedo demais, crianças ou muito jovens e você não sabia. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual estado você é. Já iniciamos falando de Caio Castro. A bebê do ator faleceu três dias após o nascimento, ela nos deixou devido a uma má formação genética do coração. Zeca Pagodinho. O filho mais velho do cantor, Elias Gabriel, que trabalhava com marketing, morreu em 2015, com apenas 28 anos de idade, devido a complicações de uma pneumonia. O próximo é Caetano Veloso. O cantor e escritor baiano perdeu prematuramente sua filha recém-nascida no ano de 1979. A pequena Júlia nasceu prematura com apenas seis meses. Ela ficou uma semana na incubadora, mas infelizmente não resistiu e faleceu. A premiada atriz Cristiane Torlone. A atriz perdeu seu filho Guilherme, que tinha apenas 12 anos em 1991. Cristiane manobrava sua caminhonete na garagem, quando o carro perdeu o controle e despencou no barranco de quatro metros. Guilherme veio a falecer vítima de traumatismo crâniano. Vanderleia. Perdeu seu filho, que tinha só dois aninhos de idade. Ele brincava ao redor da piscina e infelizmente caiu e se afogou. Nair Belo. A consagrada atriz perdeu seu filho mais velho no ano de 1975, o Manuel, que tinha seus 20 anos, vitimado por um acidente de automóvel. Tássia Camargo. A atriz perdeu sua filha, Maria Júlia, em 1996. Ela faleceu precocemente, com apenas dois aninhos, vítima de uma doença chamada rubéola congênita tardia. Eishla Santos. No ano de 2016, a cantora gospel perdeu seu filho Matheus Oliveira, que estava com apenas 17 anos, em decorrência de uma meningite viral. O próximo é o astro Sylvester Stallone. Seu filho Sage, que tinha apenas 36 anos de idade, em 2012, foi encontrado morto em sua casa, vítima de um ataque cardíaco. Keanu Reeves. A filha do ator, Ava, que ele teve com sua namorada Jennifer Syme, infelizmente nasceu morta. Logo depois, pouco mais de um ano, a namorada do ator veio a falecer em um acidente de carro. Nick Cave. Em 2015, seu filho Arthur, que tinha apenas 15 anos, morreu após cair de um penhasco na Inglaterra. Segundo a autópsia, Arthur, consumiu LSD antes de morrer e cair do penhasco. John Travolta. Ele perdeu seu filho, Jet, no ano de 2009. O jovem morreu tragicamente com apenas 16 anos de idade. Quando teve uma convulsão durante férias nas Bahamas, desmaiou e bateu a cabeça. Marquinhos. O anão, companheiro de Geraldo Luiz no Balanço Geral, perdeu primeiramente seu filho Samuel, que faleceu em 2014, aos quatro meses de vida. Depois, Marquinhos perdeu a pequena Ana Júlia com apenas três meses, que desde quando nasceu sofria de problemas nos seus órgãos vitais. Winderson Nunes. O filho do humorista Winderson e de Maria Lina, João Miguel, morreu 30 horas após o parto prematuro, feito no dia 29 de maio de 2021. O bebê chegou a ficar internado na UTI, mas infelizmente não resistiu. Conhecido ex-boxeador, Mike Tyson. A pequena filha de Tyson, Exodus Tyson, de apenas quatro anos de idade, morreu infelizmente vítima de um acidente doméstico brincando em uma esteira. José de Abreu. Em 1992, o consagrado ator brasileiro perdeu o seu primeiro filho, Rodrigo, que morreu com apenas 21 anos de idade depois de cair da janela do apartamento em que morava com o pai no Rio de Janeiro. Carlinhos de Jesus. Na madrugada do dia 19 de novembro de 2011, Eduardo Mendes de Jesus, mais conhecido como Dudu, teve sua vida tirada brutalmente quando saía de um bar em Realengo, com oito tiros, vindo de dois homens que passavam em uma motocicleta. Sheila Carvalho. O filho de apenas um mês da apresentadora e ex-dançarina com o cantor Tony Salles, era nascido prematuramente. Infelizmente, o pequeno Brian, morreu em virtude de uma insuficiência renal. Antes de continuar, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo qual desses artistas você não sabia que tinha perdido um filho. Tiziane Pinheiro. Em 2008 anunciou que estava grávida, mas sofreu um aborto espontâneo aos cinco meses de gestação e perdeu o bebê. Ana Rosa. A atriz, bailarina, escritora e dubladora brasileira perdeu dois filhos. Maurício, que tinha apenas um ano de idade em decorrência de uma leucemia, em 1961. E já em 1994, Ana Rosa viveu outra tragédia, com a morte da sua filha Ana Luísa, que foi atropelada aos 19 anos de idade e não resistiu. David Labrava. Seu filho Tyco tirou a própria vida em 5 de maio de 2018, aos 16 anos. O ator fez um post em seu Instagram comunicando que Tyco sofria de depressão. Bob Brown. Após ter lidado com a morte de sua ex-mulher Whitney Houston em 2012 e da sua filha, Bob e Cristina, em 2015. Seu filho Bob Brown Jr. foi encontrado morto na casa onde vivia, em Los Angeles. Ele tinha 28 anos e morreu após ingerir um coquetel com álcool, cocaína e fentanil. Ex-jogador de futebol cafu. O seu filho Danilo Feliciano de Moraes faleceu em decorrência de um infarto, sofrido após participar de um jogo de futebol na casa da família em Barueri, com apenas 30 anos de idade. Lisa Mary Presley. A cantora perdeu seu filho Benjamin que tirou a própria vida com apenas 27 anos de idade em sua mansão, na Califórnia. Melissa Eterid. Em maio de 2020 a cantora Melissa usou suas redes sociais para contar a seus seguidores que seu filho, Beckett Cyper, de 21 anos, morreu vítima de uma superdose de substâncias ilícitas. Prince. O único filho do cantor norte-americano, o pequeno boy Gregory. Nasceu em outubro de 1996 e morreu dias após o nascimento por conta da síndrome de Pfeiffer, uma doença rara genética, que afeta a estrutura óssea e o cérebro. Charles Chaplin. O ator e comediante britânico perdeu dois filhos. O primogênito Norman Spencer Chaplin morreu em 1919, três dias após nascer. Depois foi Charles Chaplin Jr., que também foi ator, ele morreu com 42 anos de idade por conta de uma embolia pulmonar. Anna Nicole Smith. O seu filho Daniel Smith morreu em 2006, três dias depois do nascimento de sua irmã. Ele tinha apenas 20 anos e a causa da morte foi o uso excessivo de substâncias ilícitas e medicamentos. Marie Ogimonde. O filho da cantora, Michael, pulou do oitavo andar de seu prédio em Los Angeles em 2010 quando tinha apenas 18 anos de idade. Ilda Rebelo. A atriz brasileira perdeu seu filho Jorge Fernando em 2019. Ele tinha apenas 64 anos e morreu após uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa. Ilda morreu dois meses depois da morte do filho por causa de uma infecção respiratória. Saudoso Erasmo Carlos. Em 2014, o cantor perdeu seu filho mais velho, vítima de um traumatismo crâniano causado por um acidente de moto, Alexandre Pessoal, tinha 40 anos. Eterno Jô Soares. Rafael Soares, o único filho do artista, morreu em outubro de 2014, aos 50 anos. Ele era autista e lutou durante um ano contra um câncer no cérebro. Carolina Dickman. Em 1998, a atriz brasileira perdeu um filho no início de sua gravidez. Grandier Smith. O filho do Astro Country, morreu por afogamento acidental na sua casa, no ano de 2019. River tinha apenas 3 anos. Abel Braga. João Pedro Braga, tinha só 19 anos quando caiu da janela panorâmica, do banheiro do apartamento da família no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, em junho de 2017. Beto Barbosa. Sua filha Monique, morreu aos 28 anos, vítima de uma bactéria misteriosa que atacou seu pulmão. Ela faleceu em 2010. Carlos Drummond de Andrade. Seu filho Carlos Flávio, faleceu após meia hora de nascer. Cantor Giovanni. Jéssica Moraes, filha do cantor sertanejo, morreu em um acidente de carro em Osasco no ano de 2014. O carro em que ela estava bateu em um poste. Jéssica tinha apenas 21 anos. Cissa Guimarães. O filho caçula da atriz, morreu em um acidente, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem foi atropelado por um carro em alta velocidade enquanto andava de skate com dois amigos, em um túnel fechado. Rafael Mascarenhas. Estava com apenas 18 anos. Niso Neto. O filho do ator, Rian Brito, morreu de asfixia por afogamento em uma praia do Rio de Janeiro. O neto do saudoso Chico Anísio tinha 25 anos. Gilberto Gil. O seu filho Pedro Gil, tinha apenas 19 anos em 1990, ano em que foi vítima de um acidente de carro gravíssimo, Manuel Carlos. Maneco infelizmente já perdeu três filhos, em 1988, ele perdeu Ricardo, seu filho de 33 anos, que faleceu devido a complicações causadas pelo HIV. O segundo filho que o autor perdeu foi Manuel Carlos Jr., que morreu em decorrência de ataque cardíaco fulminante em 2012, com 59 anos. E em 2014, o autor perdeu Pedro Almeida, o caçula de 22 anos morava em Nova York e teve um mau súbito. A próxima é a consagrada Glória Pérez. A autora perdeu dois filhos. A atriz Daniela Pérez, que tinha apenas 22 anos, foi assassinada pelo ator e colega de trabalho Guilherme de Pádua, que cometeu o crime juntamente com sua esposa. Dez anos depois, a novelista Glória perdeu o caçula Rafael com 25 anos. Ele morreu por complicações de uma cirurgia para reverter uma torção intestinal. Elsa Soares. A artista perdeu quatro filhos. Seus dois primeiros filhos morreram ainda recém-nascidos devido à desnutrição. Em 1986, aos nove anos, Garrinchinha morreu em um acidente automobilístico. O último filho falecido de Elsa Soares foi Gilson, que morreu em 2015, aos 59 anos. Ele morreu por complicações de uma infecção urinária. Ruth e Miles. Em 2018, o veículo da atriz norte-americana foi atingido por um carro que ultrapassou o sinal vermelho. A primogênita Abigail não resistiu à batida e faleceu na hora. E a bebê que Ruth esperava acabou falecendo na barriga da mãe alguns dias depois, também em decorrência do forte impacto da batida. Leory King. O apresentador perdeu dois filhos em um intervalo de três semanas em 2020. Andy morreu após um ataque cardíaco em 28 de julho, e Shaya morreu em 20 de agosto, pouco tempo depois de ter sido diagnosticada com câncer de pulmão. Marlon Brando. O ator perdeu dois filhos. Em 1995, Cheyenne tirou a própria vida com apenas 25 anos. Em 2008, Christian Brando morreu de pneumonia aos 49 anos de idade. Nelson Mandela. Mandela perdeu três filhos. Em 1947, sua filha Makasiv perdeu a vida com nove meses. Posteriormente, Madiba morreu aos 25 anos em um acidente de carro. Outro filho, Magato Mandela, morreu em 2005 vítima de complicações relacionadas à AIDS. John Sebastian. O cantor e compositor mexicano perdeu dois filhos. Um deles morreu com uma bala que o atingiu enquanto tentava evitar que alguns fanáticos se aproximassem de seu pai. O outro também morreu com um disparo, depois de sair de um bar. Por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assista ao próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai amar. Até mais!